Bom dia, professor! Bom dia, né, dona Jéssica? Muito bonito chegando atrasado na escola. Você não sabia que é proibido chegar atrasado na escola? Você precisa respeitar o horário de aula. Sente-se, por favor. Me desculpe, professor. É porque o meu relógio não despertou, mas eu não vou mais chegar atrasada. Tá bom, viu? Bom dia, meninas! Jéssica, por que você veio sem o uniforme? Você não sabe que é proibido vencer o uniforme na escola? Ai, Manu, é porque o meu uniforme estava sujo. Jéssica, é proibido vencer o uniforme pra escola. É por isso que você tem que se preparar antes e lavar com antecedência. Tá bom. Me desculpa, professor, isso não vai me se repetir. Meninas, peguem o seu material. É hora da tarefa. Vixe, eu esqueci o meu material. Júlia, você não trouxe o seu material. É proibido vir pra escola sem material. Regras de conduta. Algum colega pode emprestar uma folha e um lápis para a Júlia? Eu, eu, professor. Aqui, Júlia, uma pano pra você e um lápis pra você. Obrigada, Manu. Por nada, Júlia. Mas na próxima vez, traga seu material. Ok. Ai, ai. Você viu, mãe, tem? O que que é isso? Por que vocês estão rindo, crianças? Vocês não sabem que é proibido trazer brinquedo pra sala de aula? Sala de aula são pra estudar, não pra brincar. Não é por isso, professor. É porque o senhor está de chinelo e meia. O que? Ih, é mesmo. Oh, não. Me desculpe, meninas. É porque eu saí com muita pressa de casa hoje. Manu, eu não quero que você traga mais brinquedos pra escola. Agora os seus pais vão ter que buscar comigo para que eu possa conversar com eles, tá bom? Oh, não. Oh, não. Me desculpe, professor. Isso nunca mais vai acontecer. Nossa, eu tô com uma fome. Essa hora do recreio que não chega. Já sei. Vou comer uma balinha. Yummy. Meninas, que barulho foi esse? Que bonito, hein, meninas? Comendo na sala de aula em balinha. Que coisa feia, meninas. Trazendo comida pra sala de aula. É proibido comer durante a aula. Além disso, doces em excesso faz mal para os dentes e para a saúde. Me desculpa, professor. É por causa que eu tava morrendo de fome. Mas isso não vai mais se repetir. Tudo bem. Além do que, Jéssica? Balas não foi feito para matar a fome. Não é um alimento saudável. Tudo bem, professor. Me desculpe. Jéssica, Jéssica. A Manu tá dormindo. É verdade, Júlia. Ih, Júlia. E se o professor é a Manu dormindo hoje, não vai dar certo. Vamos acordá-la então, Jéssica. Vamos. Aham. Manu. Meninas, que barulho foi esse? Me desculpe, professor. Eu acho que eu puxei ler. Professor, é porque ontem eu assisti no tablet muito. Aí eu fiquei com sono. Manu, é proibido dormir durante a aula. E além do mais, ficar assistindo desenho até a tarde atrapalha a sua saúde e seu desempenho em sala de aula. Me desculpe, professor. Isso não vai mais acontecer. Aham. Meninas, hoje já acabou a aula. Mas lembre-se, amanhã sigam as regras de conduta. Aham. Pessoal, hoje a gente aprendeu muitas coisas. É muito importante seguir as regras de conduta. É mesmo, pessoal. E vocês, também obedecem as regras de conduta na escola? Beijo. Tchau. Se inscreva no canal. Clique o sininho aqui embaixo. E deixe seu like. Tchau.